Som, som, gravando, gravando. É mole. Salve, rapaziada, do canal do Fabio Giga Pro. Mais uma vez estamos na nossa cozinha do monstro. Eu vou ver a cozinha da Ju. É? É. Isso aí é o canal pra você. Enquanto isso, você vai ser minha ajudante. Dá muito trabalho. Rapaziada, mais uma dica de uma receita pra vocês aí que quer fazer uma dieta adequada, quer comer gostoso, né, Júlia? É, sai dessa rotina. O pessoal acha que você come frango, batata doce, não é isso. Dá pra comer outros produtos, dá pra comer outros alimentos saudáveis. Uma receitinha proteica bem gostosa aqui com carbo. Tudo é questão de encaixar na dieta. Exatamente. É você saber encaixar o alimento certo, cozinhar a gente certo. Então a gente vai mostrar o segredo hoje do macarrão do monstro de atum com creme branco. Exatamente. Mas não é esse creme branco doce da Growth não, é outro creme branco. É o segredo que eu vou mostrar pra vocês. É, exatamente. Dá essa questão de variar a fonte de proteína e carboidrato, muita gente acha que ela tem que comer só batata doce e frango. E na verdade, a gente só adequa as quantidades de cada coisa, a gente consegue comer de tudo. E esse é um dos segredos de você se manter em dieta por muitos anos. Não dá e nem é saudável você comer só, né, a mesma coisa, a mesma coisa sempre. É bom dar uma variada, até porque comida também tem a questão da socialização, que é importante, tá? Tudo que a gente vai fazer, né, comemoração, nascimento, casamento, tudo tem um bom comida, né? Então, pra vocês conseguirem terem aí constância durante a dieta de vocês, de repente não tem refeição livre, mas dá pra encaixar uma refeição diferente do que você toma no dia a dia pela correria, às vezes come congelado, aquelas ramitinhas que você já faz. E hoje a gente vai mostrar pra vocês. Então, esse macarrão pra você é um macarrão de atum com creme branco, baixo teor de gordura, tá? Então dá pra comer tranquilamente, dá pra decorar na sua dieta. Se você é monstrão, você vai comer o balde igual eu como, se você tá no fit, você vai com uma porçãozinha menor, certo? Certo. Então, vamos mostrar pra vocês os ingredientes desse macarrão, muito especial. Então, se liga nessa dica, vem com o monstro, vem com o giga, que aqui você aprende. Ó, atumzinho, tá? Ao natural, vamos usar hoje o natural, pra não usar, ter menos calorias do que em óleo. Esse é o atum na água, tá? Que muda, ele vem na água, menos calorias da gordura e do óleo. Tudo aqui em casa tem que ter cebola, né? Já cortei aqui nos quadradinhos. E eu vou cortar agora, porque eu sou o mestre em cortar cebola. Agora nós temos a faca aqui, ó. Tire, eu cheguei a expert em cortar cebola, né? Eu fiz o curso lá no Fugamblete, na França. Nossa senhora. Esse homem parece com uma cebola. Presta atenção como se corta uma cebola. Ó, uniforme. Ó, ó. Vai, moleque. Aí, ó, cebolinha, atum ao natural e... Macarrão de macarrão. Macarrão. Macarrão é o ingrediente principal dessa refeição, certo? Macarrãozinho, carboidrato, fontes de carboidrato. As pessoas têm muito medo de macarrão, gente. Tem, o problema é os molhos. E hoje a gente vai principalmente molho branco. E a gente vai ensinar vocês a fazer um molho branco mais leve, com menos gordura saturada, mais tranquilo, tá? Dá pra fazer também com molho de tomate? Dá. Mas, né, eu sei que vocês gostam do molho branco. Não, fazer um molhinho branco, né? Molhinho branco com atum vai ficar gostosinho. Vamos lá. Vamos embora. Nosso azeitinho. Vamos preparar o molho agora, né? O recheio, vamos dizer assim. Exatamente. Vou colocar o azeite aqui. Deixa esquentar um pouquinho. Esperar uns minutinhos. E a gente já vai começar a dourar a cebola. Não tem segredo nenhum. Esse macarrãozinho, ó. Chupeta, hein? Meu Deus. Vai ficar demais. Pra você ir de casa não reclamar. Que aqui a gente dá dicas sérias de nutrição. Dicas rápidas, né, gente? Rápidas. Pra você não ficar na mesmice, entendeu? Ai, perdi o pé. Você pisou no meu pé. Fiquei sem querer. Desculpa. Perdi o pé. Seu pé é pequenininho, né? Então você sabe, né? Você sabe que o pé da Julia é pequenininho, né? Pra pisar em cima das coisas mais difíceis do mundo, né? Toda hora que você anda, você tem que olhar. Cadê o pé da Julia, né? Sempre ele tá enfiado aí, ó. Você viu como um segredo, né, ô gente? Cara, a gente usa muito. A gente gosta, sabe? Agora, é uma das coisas que eu vou contar um segredo aqui. Na finalização a gente costuma tirar, tá? Cebola e alho a gente não usa em finalização. Última semana, tá? Pra não correr risco aí de dar gás. Porque pode ser... Tem pessoas que são sensíveis. E na última semana a gente não quer correr nem o risco de um cisco torto, né? Como eu conheço o meu marido, ele já tá fritando outra cebola. Porque ele gosta de, tipo assim... É o macarão de cebola. Muita cebola. Cebola é vida. Tudo tem que ter cebola. Na pizza não tira cebola, né, Diego? Não, não. Você quer cebola na pizza. Tudo tem que ter muita cebola. Cebola alta, como diz o nosso amigo Felipe Franco. O quê? Cebola alta. Cebola boa na sua cara. Gente. Pacote de macarrão. Como é que você é? Não é que você nem sei lá não, né, Diego? Já faz uma vez, né, meu? É dose única também, né? Eu nunca fiz menos do que um pacote inteiro. Minha mãe às vezes vem aqui, né? Nossa, mas pra que tudo isso? Eu falei, mãe. Ah, é lá a verdade. O papo tá aí. Eu come já um pacote inteiro de uma vez só. Desde lá, de quando eu fiz a entrevista pro Léo, já falei qual era o segredo. Pacote de macarrão e um quilo de frango. O que você acha? Fogaça, velho. Hein? Eu acho que eu vou fazer sucesso no Masterchef, hein? Coitado do Jacão e do Fogaça. Não tem que comer a comida. Quer mais? Não, tá bom. Chega. Cebola? O que vai fazer? Cebola não quer demais. É, se você não gosta de cebola, não vem aqui em casa não. Cebolada. E se derreter aqui a cebola toda, ele não gosta. Tem que ser crocante. Já tá bom, gente. Calma. Já tá no ponto, já. Cebola, já pode pôr o atum, já, gente. Eu sou o chefe, eu falo quando eu preciso as coisas. Acabamos de colocar o atum aqui, colocamos três latas aqui, como a gente colocou um pouquinho mais. E agora o Fabião vai pegar o ingrediente seguinte. Agora é pra fazer aquele molho branco, top, sem gordura, tá? A gente vai mostrar pra vocês o ingrediente chave. Aqui, ó. Creme de ricota light. Vou colocar aqui, ó. Mostra aí, vai cá. Mostra aí, jabazinha. Jabazinha. Temos três gramas de gordura, numa porção aqui de uma colher de sopa e meia, tá? Eu vou ver quanto que a gente vai usar aqui, ele vai semeir no olho. Depende da quantidade que você vai fazer aí na sua casa. Temos aqui, ó, 43 calorias pra 30 gramas. Eu acho que vai tudo. Acho não, hein? Isso é monstro, filho. Vai ficar por uma colherzinha? Põe o bagulho inteiro logo. O que faz, vai mais uma, até. Mistura. Deixa que ser. Você quer a marmita assim, filho? Nossa, ele é todo isso. Aqui, ó. Minha marmita aqui já tá esperando aqui pra ser feita. É uma refeição só. É pra isso, ó. Já tá prontinho aqui, só esperando. Mas vou comer outra coisa aqui. Vocês sabem que eu vou comer isso aí sozinho. A marmita de uma pessoa é... Cadê a normal de uma pessoa? De uma pessoa normal? É, ó. Mostra aí, ó. Pessoa normal, ó. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui a marmita de uma pessoa normal. Ó. Marmita do monstro, gente. Vira aqui o macarrão pra mim. Vira aonde? Aqui? Yes. Recheio pronto, né, filho? Já. Tá tudo no esquema. Já que você viu, facinho, rapidinho de fazer. Pra você que tem aí pouco tempo, né? E que é praticidade na cozinha. Mano, faz esse macarrão. Já faz várias marmitinhas. Levou, já era, mano. Rapaziada, macarrão finalizado. Ó, ficou bonito, hein? Lembrando que vocês podem adaptar as quantidades de vocês. Vocês não precisam fazer o macarrão todo, né? Vai, me dá um cantinho. Dá um pouquinho. Vamos lá, Julio. Vamos ver se ficou bom agora, hein? Esse é o seu, que você tá de dieta. Tá? Agora o resto é meu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto